Venha se divertir e brincar com o Clube Kids. Se inscreva já! Então, amiga, preparada pra abrir a sua caixa surpresa? Ai, não sei, Tereza. Confesso que estou com um pouco de frio na barriga. Larga de conversa e abre logo, Barbie. Eu vou ter um troço aqui de tanta curiosidade. Tá, tá bom. Eu vou abrir. Que sonho os tambores, produção. Uou! Barbie, Barbie. Cadê você, amiga? Aqui, amiga. Aqui embaixo. Essa não, Barbie Beatriz. Você virou criança? Ai, não. Virei criança. E agora? Agora você vai brincar com a sua maninha aqui. E não pode mais inventar desculpas pra não brincar. Oba! Que demais! Ai, ai, ai. Isso não pode estar acontecendo. E o pior, estou morrendo de vontade de comer doces. Olha! Tem uma chave dentro da caixa. E tem esse mapa também. Uau! Essa é a chave mágica. Agora que tenho a chave, como volto ao normal? Esquece, Barbie. Você não precisa voltar ao normal. Prefiro você assim, maninha. Agora você vai me emprestar suas roupas e ainda tem que me obedecer. Porque eu sou a mais velha. Você? Eu que sou a irmã mais velha, Chelsea? Não. Eu que sou a irmãzinha mais velha. Você acabou de existir agora. Então eu sou a mais velha e você me obedece. Ai, ai. Era só o que me faltava. Se ao menos eu conseguisse entender o que tem nesse mapa. Barbie. Barbie. Barbie Beatriz. Cheguei. Ai, não. O Kim. Ele não pode me ver assim. E agora? Preciso me esconder. Mas aonde? Vai, corre. Se esconde debaixo da cama, Barbie. Vai. Oi, meninas. Cadê a Barbie? Não sei. É, é. A gente não sabe. Por que estão desconfiadas? Estão escondendo alguma coisa? Hum, hum. Nada, nada. Ué. De quem são esses pezinhos? Pezinhos? Não tem pé nenhum aqui, Kim. Você tá ceguinho, coitado. Preciso usar óculos. E agora, turminha? O que faço pra ajudar a Barbie Beatriz? Como ela vai voltar ao normal? Escreva aqui embaixo nos comentários. E se querem ver o próximo episódio, deixa bastante joinha nesse vídeo. Beijo, turminha. Tchau. 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 Tchau.